Deus fez um mundo tão lindo, só belezas que rodeiam Colocando lá no espaço, lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina, o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado, é o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno, e também fez a baleia Fez a terra onde eu formei, o meu café sal de ameia Baixadão cheio de água, onde meu arroz caixia Deus fez cachoeiras lindas, lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala, passarada que gorjeia Tangara canta de bando, a natureza ponteia Pros catireiros de penas, que no galho sapateia Mundo velho mudou tanto, que já está entrando areia Grande visa nos pequenos, coitadinho desnorteia Quem trabalha não tem nada, nem riquece quem tapeia Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando, o que é bom ninguém semeia Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido, traga chicote e correia Tem até mulher pelada, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim, no que o diabo desnorteia Tchau 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 Tchau